Então, fui lá quando era pequeno, só que esse daqui é o Pernambuco, que eu já assisti com uma G7. Né? Vamo lá. Você tem que ser só mais dele? Pode. 100x7. Tá ali. Tem que ser de quem é isso? É aqui. Seguindo o sábio, só. Não sei o que é isso, sabe? É. Vem? Tudo. É só fazer isso. Aqui. Visita ao museu do futebol. Museu de futebol, Igor. Futebol e modernismo. Desculpa. Digo que tu é 13. É que é o cara que tá aqui na futebol, acho. Olha a diferença. A daqui é 2002. 2022. Caraca. 1922. 1922. 1922. 1922. 1922. 2022. 2028. 3026. 404. 45. 504. 45. Iván Trencin. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Essa é a sala que a meia falou. Vou tirar a foto. Vou tirar a foto. Oi? 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 Tá cedo. Oi? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Não conheço ninguém não. Coloca qual? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu acho que chato é pouco. Acho que não. Oi? Tem mais um, Paty? Tem. 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 Chega mais busão não, será? Acho que a excursão é o sete e meia mesmo. Não, tem excursão que é a tarde também. O pessoal da tarde. Não, pô, mas a tarde também a gente mora aí nesse troco dia, tá ligado? Especialmente. Não, 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 não. Obrigado. 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 Muito bem, para falar o quê, né? Eu também não posso ir na minha casa, eu não posso ir na minha casa, eu 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 consigo bastante, viu? Oi gente, eu quero ir na minha casa, privilégica. Eu sou agente e mãe quem é Further Ligeiro, tem dois filhos hoje. Qual é o seu e aqui, se eu gostar no meu YouTube, Eu sou muito bom, mas assim, no campinho que é aqui de trás. Eu sou linda, eu sou muito bom, eu imagino, eu sou amanejo. Eu acho que ele fica assim, entendeu? Eu queria trabalhar, né? Eu sou bom que ele vai ficar bem na vida comigo. Agora eu tenho imagina aqui, olha. Todo mundo torce pelo Flamengo. Meu pai docia, meu marido, eu, os outros meus filhos. É só ele que é ovelha negra. Eles ligam sempre antes de entrar no canto. Aí passam as orações. Eu entendo. Vamos lá! Mão, vai? Passa. Com produto주OO Queita, quase? Tchau, gente. Cadê? Coloca a bola no meio. Olha a bola no meio. Olha a bola. Mas tem que colocar na frente. Não, na frente do jogador. Coloca aqui na frente dele. Vou pegar este. Deixa eu ir desse lado. Espera aí. Deixe erro. Ficou contra. Boa. Joga lá. Tá ótimo. Do beck? Essa aqui? Ah é? Foi, agora joga de lá pra cá. Não, não... Vídeo. Líder. É um praia. Mais perto. Joga perto perto. Sabe? Deixe aí. Oi? Olha ali. Opa! 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 Obrigado. 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 É da hora isso daqui. Passando televisão. Por mim eu não entendo nada. Não entendo nada. Não entendo nada. Futebol tem história. Tem. Para não danificar as peças. Muita gente vai lembrar desse daqui. Futebol. 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 Para. Futebol. Arco! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Boa! Mais que lindo! Boa! 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 E agora eles são o Senhor e eles são o Senhor! Boa! 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 É isso, é isso. 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 Agora vai. É isso, é isso. É isso. É isso, é isso. É isso.